Pois bem, ontem eu saí, era véspera de feriado, e eu vou falar um pouco pra vocês sobre treino complementar e como isso pode influenciar diretamente no seu desenvolvimento nos treinos. Treino complementar são seus hábitos de vida que vão influenciar diretamente no seu resultado do treinamento. Ontem meu primo chegou de viagem, o cara chegou aqui 11h30 da noite e queria o que queria sair. Eu já estava cansado, mas vou fazer uma grata pro cara, cada vez ele visitar, aí saímos. Eu cansado, com som, eu não posso nem pegar um vento que eu já estou espirrando, então já estou aqui com o nariz entupido. Bebemos quatro cervejas, bebi água ali pra intercalar com as cervejas, amanheço hoje com o nariz entupido, acordei tarde, estou tomando café fora de hora, e se fosse um período apertado pro meu treinamento, esse dia seria um dia perdido. Isso que você tem que ter em mente quando você resolve sair à noite pra beber e no outro dia estar de ressaca. Se você está treinando ou planeja fazer um teste de aptidão física ou um concurso público, você tem que estar apto todo dia pra estudar, pra treinar. Um dia faz muita diferença. 30 minutos de treino, a academia quase fechando, treino efetivo, treino rápido, é o que eu precisava pra finalizar o dia. Agora eu vou dar uma alongada, relaxar, chegar em casa, jantar, dormir. Amanhã tem consulta com a nutricionista, isso vai definir muita coisa, porque eu tenho que perder peso pra fazer todos os exercícios do TAF. Tem que estar mais leve, pra evitar impactos nas minhas articulações. Fora outros fatores, ontem, entrando aqui no condomínio, pneu do carro furou. Na hora que eu for entrar aqui no condomínio, o pneu raspou um pouquinho na calçada ali de uma quina que eu não tinha visto, e furou o pneu. Eu tava indo dar aula, né, avaliar um aluno na pista de atletismo, tava saindo de casa e vi que o pneu tava furado. Beleza. E agora eu tô indo pegar o Uber pra poder acompanhar o outro aluno na corrida, e aproveitar a corrida também. Que é isso, a vida tem disso. Pneus furam, mas se porventura fosse um treino muito importante, numa reta final, e eu tivesse que estar lá a qualquer custo, porque eu não tinha um prazo mais pra treinar, isso ia me prejudicar bastante, né? Eu tenho prazo e eu tenho como ir treinar, né? É por isso que você tem que estar sempre envolto de soluções. Isso vai ser demais no seu treinamento. Quanto mais você consegue se desvencilhar dos problemas que vão aparecer, melhor o resultado do seu treinamento. O meu companheiro de treino hoje é o Eduardo. Ele tá feliz. Ele tá escondendo um sorriso aí estonteante. A gente já fez um quilômetro já. Um quilômetro. Pra quem não tava correndo, né? Eduardo treina comigo. Tava malhando. Consegui tirar ele do zero, né? Sim. Tava menos que zero, né, Gustavo? Muito sedentário. Tava menos negativo. Menos cinco, menos seis. Então ele vai começar uma rotina nova de corridas também, junto comigo. Fico muito feliz nisso aí. Ele também tá muito feliz. Dá pra ver o sorriso dele estar contagiante. E uma das coisas que a gente quer é que a corrida melhore o seu gol e que eu consiga passar no staff. As horas que você vai ter de sono, o acompanhamento com o nutricionista, eu tô aqui seguindo já o planejamento alimentar que a Mayara me enviou. Meia-noite naquele dia. Rapaz, tu me quebra, viu? Ué? É importante eu perder peso nessa fase e ter um acompanhamento direcionado. Eu tenho que estar com o peso ideal. Qualquer quilo a mais faz total diferença. Agora vocês vão acompanhar a minha consulta com a Mayara, certo? Eu fiz perguntas interessantes pra começo de processo. E eu espero que também possam tirar suas dúvidas e ajudar no processo de evolução de vocês. Esse dia aqui vai ser pra me recuperar. Ainda bem que hoje é feriado. Então vamos lá. Tava pra frente. Então, pessoal. Como eu falei que ia me consultar. E eu trouxe aqui a Mayara. Nutricionista Mayara Lima. Pra tirar minhas dúvidas, me consultar e também tirar as dúvidas de vocês. Então, Mayara, fica à vontade. Pode se apresentar. Então, oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Mayara. Sou nutricionista que vai acompanhar o Thiago aí. Nesse processo de emagrecimento que ele tá precisando pra alcançar o objetivo dele lá no ano que vem. Então, eu sou nutricionista há cinco anos. Eu trabalho principalmente na área de emagrecimento. Eu faço atendimentos aqui no Paraná. E também faço atendimentos aí no Maio pra todo o país. Então, a gente vai começar agora a nossa consulta. E aí, no decorrer do Thiago, vai fazendo as perguntas, né? Que foram enviadas pra ele lá pelo Instagram. Aí, a gente vai conversando, tirando todas as dúvidas. E também terão outros encontros aí futuramente pra gente ir esclarecendo tudo. Pronto. O que eu queria perguntar de cara, é que a pessoa já tinha me perguntado. Qual é a média de peso que uma pessoa perde por semana de forma saudável? Isso varia muito conforme a questão do cardápio, tá? Normalmente, a gente faz as dietas pra perda de peso de meio quilo a um quilo por semana, tá? Normalmente, o que acontece? Nesse início, como o seu corpo tá muito inflamado, você tá com alimentação ali que é rica em industrializado, fast food, refrigerante, alimentos que tem muito sal, por exemplo. Tá me vigiando, é? Oi? Tá me vigiando, acertou aí, mas tudo bem, hein? Tem uma certa experiência já da minha pessoa. Então, normalmente, como a alimentação é uma alimentação que não tá uma alimentação saudável, nesse início, é como perder mais peso, tá? Principalmente porque você não tá perdendo tanto gordura, mas você tá perdendo bastante líquido. Então, você tá desinchando o seu corpo. Então, é comum, principalmente no primeiro, ali até o segundo mês, você ter uma perda de peso maior. E depois, isso vai ficando aí mais gradativo, vai diminuindo um pouco. Mas, em torno aí de meio a um quilo por semana, que é o que a gente calcula, tá? Realmente, é essa média que a gente faz. Pro meu desafio, eu tenho oito meses pra fazer o teste, então. Eu fiz as contas que eu preciso perder 16 quilos. Calculei aqui, baseado porque, como eu faço avaliação física também, Então, eu tô com 96 quilos, é uma pluma. E, ficando com 80 quilos, fico leve pra correr, pra fazer exercícios de força relativa com uma barra. E ajuda em tudo, né? Com certeza, um peso a menos ajuda bastante. De gordura, lógico. E, então, dá exatamente meio quilo por semana. Por semana, aham. Sim. Acredito, assim, é, faz muito do seu corpo, né? Do seu metabolismo também, da questão da sua adaptação, da sua adesão. Mas, acredito que também em torno de um 6, no máximo de meses, a gente chega nesse peso, sim. Por que que as pessoas têm tanto medo de encarar uma reeducação alimentar? Por que que elas acham que vão passar fome, de fato? Que, muitas vezes, eu vejo meus alunos dizendo, pô, eu tô comendo mais do que eu costumo comer. Exatamente. Aham, nossa, isso acontece demais, Thiago. Eu recebo vários pacientes que, daí, eu mando o cardápio e falo assim, Nossa, mas tá certo isso? É realmente tudo isso que eu tenho que comer? Né? O que que acontece? Quando a gente não tem uma alimentação saudável, são alimentos que são muito calóricos, né? Então, por mais que, às vezes, você coma uma pequena quantidade ali, mas são alimentos muito calóricos. E os alimentos mais saudáveis, como fruta, legumes, salada, que é o que normalmente a gente coloca bastante, são bem menos calóricos. Então, a gente consegue colocar uma quantidade ali muito maior, né? Mas essa é a questão das pessoas terem muito medo de fazer uma reeducação alimentar. E, principalmente, de nutricionista, eu sinto que tem uma resistência enorme de nutricionista. Em grande parte, eu vejo que são também por questões de notícias. De muito que vincula na mídia, na internet, de dietas que são extremamente restritivas, daquela questão de que pra emagrecer eu tenho que passar fome, que eu não vou poder comer nada do que eu gosto, que eu não vou poder tomar ali a minha cervejinha, comer uma pizza, um hambúrguer, final de semana. Então, as pessoas têm muito medo por conta disso, de pensarem que vai tirar tudo que elas gostam ali da alimentação. E não é assim que acontece, né? A gente vai indo aos poucos, a gente vai equilibrando isso. Numa alimentação saudável, você pode tomar uma cervejinha de vez em quando, pode comer ali um hambúrguer no final de semana, né? Tudo que é questão de equilíbrio. Então, vejo que também são por grande parte por conta disso também, tá? De informações, de dietas. E quando a pessoa tem uma meta, porque com data, com prazo, fica até complicado, porque eu trabalho na área da saúde, voltado para a saúde, qualidade de vida, que tem começo, tem meio, mas não tem fim. A pessoa treina a vida toda e pode seguir de boa. Mas, para o TAF, tem uma data específica, tem um prazo, então a pessoa tem que estar no melhor peso possível. A gente tem que acolchar mais o cinto. Tem uma diferençazinha quando você tem uma data que tem que restringir mais ou dá para aliviar mais para a pessoa? Isso vai depender muito desse prazo, né? O seu prazo, por exemplo, como são oito meses, é super tranquilo para a gente fazer. É, porque eu sou responsável, né? Porque tem gente que deixa para fazer as coisas faltando. Já teve aluno que me procurou faltando três semanas para o TAF. É um milagre, né? É o que ele quer. Acontece. Não, quando é assim, é um curto prazo, tempo em tempo, não tem o que a gente faça. Não tem como, né? Ainda mais que não é uma quantidade de CPs que é um pouquinho maior, às vezes a gente não vai conseguir chegar, né? Se for uma quantidade ali pequena, ok, às vezes dá, mas na maioria das vezes não dá muito. Então, por isso que é importante programar certinho, começar com bastante antecedência, para ter mais tempo ali, para ir ajustando também. Porque, assim, são muitas variáveis que vão ter, né? Não a gente... Eu vou usar o cardápio para você, então você vai perder exatamente essa quantidade de peso ali que a gente programar. Isso pode variar muito, tem questão do seu corpo, adaptação, questão psicológica, que envolve muito. Então, por isso que é importante, quando a gente tem bastante tempo, E daí a gente consegue ir driblando aí esses obstáculos que aparecem no meio do caminho e ir adaptando isso. Qual é o maior problema que as pessoas param de fazer a alimentação? É porque elas querem um resultado muito rápido ou porque elas já atingiram o resultado e acham que não precisam mais seguir o plano alimentar? Não, porque elas querem o resultado muito rápido, né? O que que acontece? Vamos pegar o seu exemplo. Eu aposto que demorou anos para você chegar no seu peso atual, né? Olha, gente, só para constar aqui, eu já tive 8% de gordura, viu? Quando eu era calor de educação física. Só que eu fui calor de educação física em 2005. Então, está com muitos anos. Então, isso que acontece. As pessoas estão ganhando peso no decorrer do tempo, né? Isso leva anos, anos. E aí, às vezes, do dia para a noite, elas querem mudar tudo isso. E elas não conseguem, gente. É muito difícil uma pessoa que não está treinando, uma pessoa que está com a alimentação totalmente errada, do dia para a noite, ela conseguir mudar tudo isso. Não vai acontecer. Aí, o que que acontece? O primeiro obstáculo ali, ela já para, porque ela se frustra. E aí, continua nesse ciclo. Começa, que eu falo assim, que é muito 8% ou 80%, né? Então, eu vou começar uma educação alimentar aqui agora. Ou vou começar uma atividade física. Vou ir para a atividade física, sei lá, 7 vezes por semana. Vou fazer uma alimentação... Treinando duas vezes por dia, às vezes. Duas vezes por dia. Eu já peguei paciente assim. Eu vou comer tudo certinho. Eu não vou sair mais no final de semana. Eu vou acabar com a minha vida social. Enfim. Você vai levar isso aí uma, duas semanas no máximo. Depois você vai acabar comendo ali diferente. Ou faltando um exercício. E daí você encatilha, né? Então, ah, eu não fui hoje. Não vou amanhã também. Não vou no outro dia também. Comi uma pizza hoje. Amanhã vou tomar refrigerante com hambúrguer. E assim vai. Então, elas se frustram bastante para o competir. Eu vejo que essa é a principal questão. Para elas querem um resultado muito rápido. Hoje em dia, a gente é muito imediatista, né? Não só nessa questão do corpo, mas em que todas as áreas... Tudo é muito rápido. A gente tem um celular rápido, um computador rápido. A gente tem informação rápida. E uma coisa que eu noto é que as pessoas querem um resultado com pouco esforço. Exato. Para seguir uma reeducação alimentar. Precisa de esforço? Precisa. Muito força de vontade. Eu falo que essa parte psicológica é a parte fundamental de você... Porque no começo gera uma certa vontade, uma compulsão. Por exemplo, no meu caso eu sou... Eu adoro doce. Gosto muito de doce. Tanto que eu evito. Aqui em casa não tem doce. O máximo de doce que teve ali é mel e banana. Porque eu evito comprar. Porque se tiver, eu sei que eu vou comer. Mas com o tempo, a pessoa vai se acostumando a controlar a compulsão por esse tipo de alimentação? Sim, com o tempo ela vai se acostumando sim, tá? Quanto mais você consegue ali ir se controlando, com o passar do tempo, teu organismo vai pedindo menos. Você vai entrando nessa rotina mais saudável. E até, por exemplo, quando você sai um pouquinho da dieta, você já nota que o seu corpo sente. Então você está acostumado a ter uma alimentação mais saudável. É a mesma coisa do exercício físico, né? No começo é difícil, mas depois você vai se acostumando, vai criando um hábito. E vai ficando ali mais natural pra você. Então o seu corpo se acostuma sim. Eu falo assim, a gente nasce... E a gente não nasce, por exemplo, viciado em doce. A gente não nasce gostando dessas coisas. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Então a gente também consegue incluir outros hábitos na nossa vida. É questão realmente de ter força de vontade, porque realmente não é fácil. E a questão também, Tiago, não só a questão da nossa força de vontade própria, mas a questão de que o ambiente que a gente vive hoje em dia, ele é um ambiente que propicia uma alimentação inadequada, né? A gente tem, por exemplo, industrializados, que são muito fáceis, muito fáceis. A gente tem a questão dos delíferos também, que são muito fáceis. Na maioria das vezes são alimentos que não são saudáveis. A gente tem todas as facilidades. Então o carro, por exemplo, questão de controle remoto. Então tudo isso favorece a gente ter uma alimentação inadequada, a gente ter uma vida sedentária. Então é lutar contra todo esse ambiente também, de certa forma. Sim, a gente tem hoje tudo na mão. É subir de elevador, é estacionar o carro perto, é fazer tudo para menos esforço. Tudo que a pessoa quer fazer é por menos esforço. E é isso que eu te perguntei, porque no caso do exercício físico, quando a pessoa começa a se exercitar, mais ou menos em seis meses o corpo dela está necessitando de exercício. Então o corpo precisa se exercitar, precisa gastar energia, porque se uma pessoa não dorme, a pessoa fica muito ligada, e ela sabe que a chave daquilo ali é o exercício. Para a alimentação, vai ter uma hora que a pessoa também vai sentir mais necessidade de comer bem, ou então se ela comer muito fora da alimentação dela, ela vai se sentir um pouco mal. O corpo começa a se reprogramar também? Sim, exatamente. Começa assim. Isso vem muito individual, tá? De cada paciente. Mas depois de um tempo, sim, você nota. Qualquer coisa ali que você come fora da dieta, ou que você coma a mais, você já nota que o seu corpo sente, você fica pesada, já está aquela questão da indigestão também. Então você vai se acostumando, sim, tá? Acontece bastante. Então... É bem engraçado, até assim, às vezes. Eu recebo meus pacientes, sinto a alimentação bem inadequada, aí conforme eles estão fazendo, vão fazendo, aí eles estão me contando. Ah, eu comi meio lanche, assim, porque eu não consigo mais comer o lanche inteiro. Antes eu comia mais de um, e hoje a gente não consegue mais. Eu acho que eu fui notando isso... E as pessoas me sentem mal depois. Eu fui notando isso com o refrigerante, porque antes eu tomava, sei lá, duas latas de refrigerante, tranquilamente. Aí passei para uma lata normal, com uma pessoa normal, e com o tempo eu fui notando que não conseguia tomar uma lata de refrigerante toda. porque o doce, ou então a quantidade de gás, ia me enchendo muito rápido. A capacidade estomacal de quem está emagrecendo também vai diminuindo? Sim, vai diminuindo, sim, tá? Uma coisa dessa questão do doce, Tiago, eu vou lembrar agora, que é interessante para as pessoas fazerem em casa, é fazer um teste. Pega um doce, por exemplo, uma tata de chocolate ali, ao leijo, o doce que elas prefiram, prefiram, e coloca na boca e deixa esse doce dissolver. Não mastiga, deixa ele ali na boca e dissolver. Que você vai ver o tanto que aquilo é doce, que você não vai conseguir comer a mesma quantidade de antes. Faz o teste em casa para ver, porque você começa a notar o tanto que o alimento é doce. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente come muito rápido também, a gente não mastiga o alimento. Eu como muito rápido. Então a gente nem consegue sentir aquele gosto ali na nossa boca, aquele sabor. Então é interessante aquele negócio de mastigar várias e várias e várias vezes. Várias vezes, sim, com certeza, tá? Porque assim, quando a gente come muito rápido, o alimento, aonde tem a quebra mecânica do alimento é na boca mesmo, né? Então, se a gente come muito rápido, o alimento vai chegar praticamente inteiro ali no nosso estômago, tá? O que isso vai acontecer vai levar um tempo para você é de gestão muito maior. Então hoje em dia eu noto que as pessoas têm muita azia, têm muitos gases, é refluxo também, que é muito sintoma com essa questão da falta de masticação também, já vai causar nenhuma indigestão. E isso também correlaciona com a quantidade de alimento que você vai ingerir. Se você come muito rápido, a tendência é que você coma ali uma quantidade maior de alimento, tá? Muito bom saber. Porque a pessoa pensa, ah, eu vou engolir aqui e lá dentro do estômago, serviram para dissolver o ácido gástrico, vai dissolver tudo e tal. Mas a mastigação tem um papel fundamental. Fundamental. A nossa digestão, ela começa ali na boca, tá? Então se você tem azia, você tem aquela... Se você come, tem aquela sensação de empachamento... Eu já comi em pé, na pressa. Nossa, gente, é péssimo. Dirigindo. Eu já comi dirigindo demais. Sério? Sério. A gente tem que parar, ter um tempinho para a gente se alimentar de forma correta, a gente sentar numa mesa, num ambiente de calma, a gente prestar atenção no que a gente está comendo. Porque a nossa vida é uma vida corrida, né? Sim. E a gente está comendo de uma forma muito automática, né? A gente não está prestando atenção e a comida, ela nem está tendo muito essa questão do prazer mesmo. Porque a comida é para ela ser prazerosa. A gente só está engolindo ali o alimento e a gente não está sentindo nem o sabor dele. Porque são dois fatores, né? A pessoa come no dia a dia muito rápido para poder sair correndo e trabalhar e tal. E no final de semana, ela torna um evento social onde comer é para você até passar mal. A pessoa come até e já chega. Exatamente, até passar mal. Exatamente. Então, vamos reprogramar toda a cabeça aqui. A minha mesmo, a minha cabeça. Porque a gente vai encarar um desafio aí de oito meses onde eu estipulei 16 quilos. Lógico que vai ter massa muscular. Isso eu vou explicar nos próximos vídeos para o pessoal, né? E já tirei as medidas, já tirei as fotos. Já respondi os questionários. Me pediram aí. A Mariana mandou dois questionários que eu detalhei muito na minha vida para ajudar na minha consulta. E essa gravação vai ficando por aqui. Agora vai ser minha consulta. E eu vou compartilhando com o pessoal a minha evolução. Vou tentar segurar a peteca. Porque o meu grande problema são os finais de semana. Que você acorda um domingo um pouco mais tarde. Aí você já não toma café direito. Aí fica uma preguiça. Tem que limpar a casa. E leva meu filho para tomar sorvete. Quer tomar sorvete também. Enfim. Coisas que vão, de certa forma, atrapalhando. Eu vou tentar segurar a peteca. Certo? Pode ser despedido pessoal aí. A gravação vai já acabar. Tchau, 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 gente. Eu fico à disposição aqui. E a gente vai se vendo aí nos próximos episódios aqui com o Thiago. Pronto. Eu vou deixar o arroba da Mariana aqui, tá certo? Para vocês seguirem. E dúvidas, vocês podem mandar também para o direct dela. Ela é super receptiva. E fique acompanhando aqui no YouTube esse progresso. Quem está ouvindo aqui o podcast, siga lá no YouTube o canal Saúde e Superação. E tem também o Instagram TAF, Saúde e Superação. Que é um Instagram voltado para testes de aptidão física. Obrigado, Mayara. Vamos encerrando a gravação por aqui para a gente continuar a nossa consulta, ok? Valeu, pessoal. Mas eu agradeço o convite. Vamos continuar. Denúncia. Vou filmar não para não dizer quem é, mas eu pedi bem aqui. Rapaz, bora bem ali comigo, achar um borracheiro para ajeitar o pneu do meu carro que furou. Aí o cara me desce, aí trouxe. Rapaz, eu vou ter que crer minhas amizades. Quanto mais um cidadão tenta ser fitness aí nessa vida de Deus. Vou beber não, posso não. Trabalhar. Tem que treinar hoje só quando você está desfeito.